Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre mais um termo cosmético, um produtinho de cuidado com a pele, que vocês sabem que eu adoro falar, que é o Yaluderme da Belcol. O Yaluderme é um fluido hidratante facial, formulado com ácido hialurônico biotecnológico e ele possui um alto poder de retenção hídrica, que ajuda a controlar os níveis de água na pele, fazendo com que a pele seja hidratada de forma mais intensiva e mais rápida. O uso constante desse produto ajuda a repor aquela umidade natural que a pele perde diariamente, ele melhora o vício e também suaviza as rugas e as linhas de expressão, o que deixa a pele um pouquinho mais jovem, saudável, luminosa. E a boa notícia é que esse produto é indicado para todos os tipos de pele, né, a partir dos 25 anos de idade, que é a idade ideal, né, a idade indicada para você começar a ter uns cuidados com cremes anti-idade, né, para cuidar um pouco mais da pele, porque esse produto aqui, apesar de ele poder ser usado por qualquer idade, né, por qualquer tipo de pele, seja mais seca ou oleosa, ele funciona principalmente para suavizar aquelas rugas que ainda não estão tão profundas, né. E a Luderme, ele vem nessa caixinha de isopor aqui, toda fofinha, né, parece uma coisa meio laboratório, né, mas essa caixinha de isopor, ela tem um propósito, né, que é de conservar as propriedades do produto, né, então quando você abre aqui, ele vem uma embalagenzinha aqui dentro, que é uma embalagem de vidro, uma embalagenzinha com 30ml. E o interessante é que ele vem com uma válvula pump, né, que é só você apertar aqui na parte de cima quando você for aplicar na sua pele, e ele libera uma quantidade ideal aí de produto para você não gastar muito e não ter aquele exagero na hora de passar. Então, apertar uma vez, duas vezes ali para aplicar em todo o rosto é suficiente. Vale lembrar, né, que o Yaloderme, ele deve ser mantido em local fresco, tá, guardadinho, assim, com a tampa, tá, bem fechada, e não deve-se utilizar algodão para aplicar esse produto, tá. A marca recomenda aplicar, né, de uma a duas vezes ao dia, você pode escolher usar somente à noite ou de manhã e à noite. Aplicar aproximadamente dois pumps, tá, você aperta duas vezes essa válvula de cima em todo o rosto com a pele limpa e seca, tá, ela tem que estar bem higienizadinha. E existe uma forma certa para aplicar esse produto, tá, que eles mesmos recomendam, né, que é aplicar ele com movimentos de tamborilamento ou pinçamento. Para quem não tem muito conhecimento, assim, de estética, esse tipo de técnica, né, o movimento de tamborilamento, ele é uma coisa parecida com o piano, então você vai aplicar o produto como se você estivesse tocando um piano na pele, fazendo uma leve pressãozinha de forma alternada com os dedos, tá, em todo o rosto onde você estiver aplicando. Isso vai ajudar, né, a pele absorver melhor o produto. E a outra técnica seria a técnica de pinçamento, né, que usam também massagem, modeladora, que é você ativar a circulação da pele, fazendo esses movimentos como se você estivesse dando uma leve beliscadinha na pele com uma pinça, sabe. Isso vai ajudar a pele absorver o produto, né, o ácido hialurônico, e essa seria uma forma correta de aplicar ele na pele. Bom, e o que eu achei do Yaloderme, né, o Yaloderme, ele é um gelzinho transparente com uma textura bem leve e que não tem cheiro, tá, ele não tem cheirinho de nada. Ele é bem gostosinho de aplicar e a pele absorve quase que instantaneamente, sabe, deixa ela, assim, com um viçozinho, uma pele com aparência de hidratada, mas ao mesmo tempo bem sequinha. Aliás, essa foi uma das coisas que eu mais gostei nesse produto, né, porque ele deixa a pele sequinha, não fica com aquela sensação pegajosa quando a gente usa um hidratante, assim, potente à noite, né, o que é ótimo, principalmente, assim, pra quem tem o meu tipo de pele, né, que é uma pele oleosa, ele fica sequinho durante a noite, então não incomoda, tá. Não à toa, né, ele é indicado pra todos os tipos de pele. No quesito hidratação, né, eu resolvi usar esse produto somente uma vez ao dia, né, você pode usar de manhã à noite, mas como eu não tenho rugas, assim, profundas, nem linhas de expressão tão marcadas no rosto, então optei por usar uma vez só, que eu achei que fosse suficiente, né, e nesse quesito de hidratação ele respondeu muito bem, assim, usando somente uma vez ao dia. Lembrando que o Yaluderme não é um hidratante comum, tá, ele é um hidratante de alto impacto e também de longa duração, né, indicado aí principalmente pra quem tá procurando um hidratante com tecnologia de ponta, né, pra ter um resultado mais eficaz, né, uma hidratação, assim, bem potente, intensiva, pra ajudar também no rejuvenescimento, suavizar essas ruguinhas, linhas de expressão, principalmente pra quem tá começando os cuidados, né, com a pele a partir dos 25, eu também recomendo esse produto aqui, porque ele é maravilhoso pra pele. E pra quem ficou interessada, né, o Yaluderme da Belco, ela tá à venda na loja da Kutbilté, é uma loja que é especializada em dermocosméticos, né, e a parceira aqui do canal e também do blog, e ele tá à venda essa embalagem de 30ml por R$157,90. É um produto um pouquinho caro, né, mas como eu disse, com tecnologia de ponta, de uma marca reconhecida, né, bastante usada por esteticistas, inclusive, né, então pra quem pode investir nesse tipo de produto, ele vale muito a pena, né, pra você usar aí nos cuidados com a pele. Então é isso, meninos, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha do Yaluderme da Belco, né, pra quem se interessar pelo produto, eu vou deixar o link aqui do site da Kutbilté, né, é só clicar ali no box de descrição do vídeo que você vai ser redirecionado direto pro site, lá tudo direitinho. Se vocês curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá, se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos, e não deixem de me seguir lá no Instagram, tá, da Anne Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.